Jai! Jai! Jai, minha filha, por favor! O que que foi, mãe? Nossa! Minha filha, tanta coisa pra fazer e você ir só no celular, tem como você me ajudar? Não, agora eu não posso, não. Ô, minha filha, a água tá faltando, olha, já tem mais de um mês que a água não vem direito, tem que aproveitar aqui. Ô, minha filha, você tem que ver nossa situação, olha, a água já está quase acabando, você tem que me ajudar, eu sozinha eu não consigo. Tem tanta coisa pra fazer, minha filha, tanta coisa pra limpar e você só ir nesse celular. Ah, larga isso aí, mãe, eu tô aqui ocupada no celular, pra eu terminar aqui, eu vejo se sobra um tempo, te ajuda aí. Ô, minha filha, a gente tem que aproveitar agora que a água tá aqui, ó, depois que a água foi embora, quando que a gente vai fazer? Não tem como fazer nada, não tem como limpar a casa, lavar vasilha. Tá, mas eu vou fazer o quê? Eu tô ocupada, já falei, já? Depois eu te ajudo. Olha aí, minha filha, a água acabou, e agora? Pior que eu não enchei quase nada. Nossa, mas que mulherzinha trabalhadora, viu? Poxa, gostei de ver. Ô, vizinha, tô entrando. Dona Leila, a água aqui também acabou? Ô, minha filha, a água acabou aqui também e eu não consegui encher quase nada das vasilhas. Então vem comigo, porque falaram que no outro bairro tem água sobrando, vem. Nossa, vizinha, é, eu não consigo caminhar tanto, eu tô cheia de dor. Dor na minha coluna, dor nas minhas pernas. Ô, mas e a Jai, não pode te ajudar? Não, vizinha, a ela tá muito ocupada. Tá, mas ela não pode parar um minuto sequer pra te achar. A vizinha fofoqueira já apareceu. Ô, vizinha, espera só um minutinho, eu vou dar um jeito aqui e vou com você. Tá bom, vou te esperar aqui, tá? Nossa, mas eu acho tão injusto. A dona Leila aí, ó, trabalhou a vida inteira pra sustentar ela e agora ela não pode ajudar, ajudando com a água, com nada. Isso é muito injusto, viu? Ai, que tédio. Tá vendo, minha filha? Se você tivesse me ajudado, não ia precisar de você ir lá com a vizinha buscar água. Eu ir lá, nesse sol? Nunca, mamãe. Nossa, minha filha, tudo é do seu jeito. É na hora que você quer, na hora da sua boa vontade. Fica difícil desse jeito, viu, minha filha? Você nunca quer me ajudar em nada. Como que eu vou fazer sozinha as coisas, passando mal? Ah, não, mamãe, não vem com esse seu sermãozinho logo cedo, não. Isso aí me cansa. E tudo que eu faço, que eu já te ajudei, isso aí a senhora não reconhece, né? Olha, minha filha, sinceridade, viu? Eu peço que Deus me dê muita saúde, que não me leve tão cedo, porque você vai passar muita precisão sem mim. Você torce, viu? Pra mim nunca faltar na sua vida. Tá bom, tá bom. Sempre essa ladainha aqui, mas eu tô sem paciência pra ficar ouvindo demais, tá? Nossa, minha filha, e eu que sempre pensei que quando você estivesse grande, ia me ajudar, ia fazer as coisas junto comigo. E foi tudo totalmente o contrário. Mamãe, cada um escolhe a vida que quer. Se a senhora escolher eu ser dona de casa, ficar aí fazendo tudo, problema da senhora. Eu não nasci pra isso, tá? É, filha, mas você acha bom, né? Achar a sua roupinha lavada, a comida pronta, sua roupinha costurada. Tudo que você precisa tá lá pronto. Você podia dar mais valor na sua mãe. Mamãe, eu nasci pra brilhar, pra ser rica. Pra isso eu vou ter condições de pagar vários empregados pra ficar a minha mercê, tá? Mas eu não te culpo não, filha. A culpa é toda minha. Eu mimo você demais. Na casa dos outros você faz tudo. Aqui em casa você não levanta uma palha. Mas é assim mesmo. Mais na frente você vai se arrepender de tudo isso. Ai, mamãe. Ai, vai. Você inventa as coisas. Olha, filha, eu espero sinceramente que eu esteja enganada com relação a você. E me faça um favor, quando o vizinho chegar com gás, pelo menos abra a porta pra ele entrar e colocar o botijão de gás lá pra me fazer comida quando eu chegar. Eu vou buscar água com a vizinha. Sei não, hein? Eu tenho compromisso daqui a pouco. Se ele chegar antes, bem. Se não chegar, amém. E aí, dona Leila? Bora com a... Já vou, vizinha. Vou só pegar uma toalhinha pra me pôr na cabeça. O sol tá quente demais da conta. Tá bom, vizinha. Mas acelera aí. E esse sol mesmo tá muito forte, né? Eu vou mandar um áudio aqui pro boy. Eu quero sair hoje. E aí, gatinho? Vai dar tudo certo? Minha filha, eu tô saindo. Agora eu volto, tá? Tá, tá, tá. Vai, vai, vai. Não, então tá bom. Eu vou só tomar um banho, me arrumar e você passa aqui em casa, tá? Pronto, minha filha. Já cheguei. Tô voltando pra buscar mais um pouco d'água. O boy é tomar um banho. Quando o boy passar, eu estou limpinha e cheirosa. Tchau, vizinha. Quando precisar, é pra chamar, tá? Tchau, vizinha. Obrigada. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu já cheguei. Deixa eu cuidar na comida. Gente, quando eu penso que essa menina já aprontou todas, pra me ajudar, ela não quer, não. Mas a linda pega o balde que tem mais água pra tomar banho. Ai, meu Deus. Fazer o quê? Vou ter que dar mais outra viagem. Nesse sol quente do jeito que tá. Deus do nada, como tá quente. Ai, ai, gente. O que eu faço com essa menina? Dê-me paciência. Ô, mãe. Tem como você costurar pra mim? Ô, mãe, a comida tá pronta? Tá quase pronta, minha filha. Agora ia ficar pronta. Então tá, agiliza aí na comida e costura pra mim, que eu vou sair rapidão, tá? Vou só tomar banho, filha. Tá bom. Comida estava uma delícia, tá, mamãe? E eu tô indo nessa, que estou atrasada. Ó, não precisa se preocupar comigo, tá? Porque eu vou demorar, então não fica me ligando, me perturbando, não. Você vai fazer o quê? Vai variar as tarefas domésticas. De sozinho. Como sempre, né, mamãe? O sol vem pra todos, a sombra é pra quem merece. Tchau. Olha, cheguei na hora boa, contando dinheiro pra gente sair e gastar, né? Não, o que sai, que nada, é cheiro aqui, é pra me levar a minha mãe pra jantar. Hum, e o que que tá acontecendo? É alguma data especial que eu não tô sabendo, eu não sou convidada? Desde já me autoconvido. Não, mãe, eu sempre levo ela pra passear. Tipo assim, a gente tem que valorizar os pais da gente e ela merece. Hum, e você faz isso sempre ou é esporadicamente? Não, tipo assim, geralmente a cada uma semana eu levo ela. Ah, pois eu não fico gastando dinheiro assim desnecessário não, viu? Eu só levo a minha quando é dia das mães ou o aniversário dela e olha lá. Que isso, não, eu não levo a minha mãe só me dar as mães em aniversário, eu levo sempre porque ela merece, olha, tudo que ela já fez por mim na vida. Ah, pois eu penso diferente. Gente, eu acho assim, não é nada mais que obrigação delas cuidar da gente e nos proporcionar o melhor, concorda? Oi, meninas. Oi. Oi, mãe, tudo bem? Então senta aí, por favor. E aí, Mariana, tudo bem com você? Ah, eu tô bem sim, tava passando por aqui e resolvi te visitar. É, o que você tá fazendo? Ah, não tá fazendo nada demais, a gente tá só conversando aqui, né, Jai? Você veio visitar ou bisbilhotar? Porque ultimamente é só isso que você tem feito. Enfim, mas vamos aqui ao que interessa, eu tenho uma pergunta pra te fazer. A Michelle tá querendo levar a mãe dela pra sair, pra se divertir. Porque eu acho que isso é demais, sabe? Eu acho assim, mãe se leva numa data comemorativa, um aniversário, outra data especial. Não fica gastando dinheiro assim, hum, à toa. E você, acha o que disso? Olha só, eu acho que a Michelle tá certa, completamente certa. Porque se eu tivesse a minha mãe, eu aproveitaria ela todos os dias. Olha, Jai, eu acho que é um equívoco seu pensar que esse homem merece ser mimado só no dia das mães. Até porque dia das mães é todos os dias, ela cuida de você todos os dias. Acho que você devia valorizar mais isso. Ah, tá. Então as duas agora tá de complôzinho. As duas concordam que mãe é mãe? Ah, não, gente, ó, por favor. Vocês cansam, minha beleza. Eu tô indo nessa, tá? Tchau. Ai, espero que ela mude o pensamento dela. Porque a mãe dela trata ela tão bem, faz tudo por ela. Um pouco é erro de mãe. Mas mãe é mãe em qualquer lugar. E outra, eu espero que ela mude. Porque se um dia a mãe dela se for, ela vai sentir muita falta. É uma dor muito grande. Porque se eu tivesse a minha hoje, eu aproveitaria cada segundo com ela. Ai, mãe, você tem toda a razão. Olha, eu sou muito grata por ter minha mãe e poder fazer tudo o que eu posso por ela. Vou levar ela pra jantar, vou mimar. Porque ela é, tipo, o amor da minha vida e ela merece tudo de mais lindo nesse mundo, né? Perca de tempo. Tem que fazer as coisas, é pra mim. Eu sou merecedora. Tô preguiça. Tô preguiça. Mãe? Mamãe? Cadê você? Mamãe? Foi a meduzida? Oxi. Agora ferrou. Eu não tenho café da manhã, eu não pronto, não tem nada. E agora eu tô compreendendo o que as meninas falaram. Mamãe, faz falta, viu? Já pensou se minha mãe sumir, sumir de vontade? Se dá pra onde ela tá? Eu vou passar baixo? E foi nesse momento que eu me dei conta sobre o que minhas amigas me falaram. Eu fiquei assustada ao me deparar com a sensação de não ter minha mãe por perto. E me dei conta que eu estava equivocada. E que tinha culpa de não fazer diferente com a minha mãe. Uai! Onde que a senhora tava? Fui no mercado, filha. Comprar comida, você queria alguma coisa? Hum! Mãe, eu quero que a senhora larga essas compras, que eu vou te levar num lugar muito especial. É, minha filha. Nossa, eu tenho tanta roupa pra lavar, guarda-roupa pra arrumar, um monte de coisa pra fazer. Olha, quanto a isso, não se preocupa, tá? Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer tudo isso pra senhora. Inclusive, vou buscar água também. É sério isso, minha filha. Ô, meu Deus do céu, milagre existe. O Senhor escutou minhas orações. É, pois ele escutou mesmo, tá? E hoje é um dia especial. Me dá essas compras. E vamos cuidar, porque hoje o dia é nosso. Vem! O amor que damos aos nossos filhos é incondicional e não tem preço. Às vezes achamos que erramos em alguma coisa, pela forma que eles agem. Mas até as amizades que eles andam faz parte do nosso aprendizado e ensinamento. Oi! Saí? Não, hoje não. Eu tenho algo muito especial pra fazer hoje, tá? Tá bom, tchau. Olha, não se preocupa, tá, mamãe? Vou deixar a senhora linda, maravilhosa, mais do que a senhora já veio. Inclusive, a gente poderia passar um dia no salão, o que você acha? Seria bom demais. Não esperem o Dia das Mães pra você presenteá-la ou aproveitar algum tempo juntas, pois todos os dias são importantes aproveitá-las. E que em algum momento nos deparamos o quão importante é uma mãe em nossas vidas.